Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Mesh Responde, o canal onde você pode tirar todas as suas dúvidas de projetos, de substação, estudos, montagem, tudo relativo a substação. É só mandar que a gente responde e te ajuda, tá bom? No nosso Mesh Responde hoje a gente começa com a dúvida do Feitosa Gutenberg. Ele perguntou o seguinte, como são feitas as conexões de alimentação e sinal? TC, TRIP e TPs nos bornes dos relés. Nos relés de proteção é muito importante que a gente se atente, que os cabos que vão vir do campo dos TC e dos TPs, eles vão chegar no relé e tem uma terminação específica para a gente fazer conexões. Alguns relés permitem olhau, alguns relés permitem forquilha, vai depender da conexão, mas em específico as conexões de corrente é muito importante que elas sejam em olhau, conexões que não soltem depois que a gente parafusou elas, porque a gente não pode abrir os TC que vem do campo, então conexões que não vão sair depois que a gente colocou o parafuso ou o equipamento para poder fazer a fixação do relé de proteção, porque não posso soltar, não posso abrir o TC. Então essas terminações vai depender muito do sistema, da parte traseira do relé para recebimento dos sinais de corrente e aí a terminação você vai aplicar, vai depender de cada tipo. Isso da mesma forma vai funcionar para o TRIP. Quando a gente está falando de TRIP, a gente vai sair dos contos do relé de proteção, que vai ser as terminações específicas do relé e vai para um circuito que vai conter a bobina de abertura do disjuntor e vai conter também o TRIP, a bobina, o TRIP capacitivo que é a fonte auxiliar de energia. Então a gente tem que ver qual que é o tipo de conexão. Normalmente através de uma régua de borne que a gente vai fazer essas conexões, essa interface com a bobina de abertura, o TRIP capacitivo e também no caso de vim do campo vai ser uma régua de borne que vai receber os sinais de corrente e tensão e dessa régua de borne vai partir para o relé de proteção. Então basicamente essas são as conexões que a gente vai ver no painel. Conexões típicas de painel. O Thiago Nunex perguntou o seguinte, como dimensionar um relé para o meu sistema? Isso é uma pergunta muito interessante, Thiago. Por quê? Num primeiro momento para a gente determinar o relé, primeiro a gente tem que definir qual que é a filosofia de proteção empregada naquele sistema. O que é filosofia de proteção? Quais são os dispositivos, as ferramentas que eu vou utilizar para garantir a proteção do meu sistema? E também através da filosofia eu vou determinar quais as funções de proteção que eu vou determinar, quais as lógicas de proteção que eu vou precisar. Sair com esse output, com essa saída do meu estudo para eu ver qual que é a filosofia de proteção, eu vou determinar as funções e as lógicas e aí eu vou ver se o meu relé tem condição de atender. Muitos fabricantes têm relés de vários modelos, a depender de um modelo eu vou ter alguma função ou não, e outro modelo eu vou ter aquelas funções que eu vou precisar. Então é muito importante que eu veja se aquele fabricante vai permitir que eu implemente todas as funções e lógicas de proteção que eu previ no meu estudo. Depois que eu comparei os relés, cada modelo de cada parte da fabricante, eu vou verificar a parte realmente de preço, qual que é a solução que vai trazer mais custo-benefício. É muito importante eu verificar também porque muitas das vezes há uma padronização no fabricante implementado naquela substação, por exemplo, os painéis são todos proteção Siemens ou São Todos Céus, não obrigatoriamente é ser obrigado a implementar o mesmo modelo, mas muitas das vezes facilita, principalmente na parte de lógica da proteção, isso vai facilitar um pouco e padronização também que é o mais importante. Então esses pontos são muito importantes para você verificar. Agora, em cabine de entrada simples, o relé tem que ter no mínimo função 50-51. Quando eu tenho geradores, ele tem que ter 50-51, 32-67, que é o normal da gente ver. Quando a gente está tratando de usinas, aí não, tem que ter muito mais proteções que são as previstas no módulo 3 do Prodístico e pode ser que algumas concessionárias peçam algumas outras proteções, tá? Então é muito importante você verificar isso e lógicas também. As concessionárias acabam que vão determinar tudo isso que vai anteceder a determinação do modelo especificamente do relé, tá bom? A nossa próxima pergunta é do Leandro Matos. Ele perguntou assim, como funciona a função 27 nos relés pecton? Tem uma tensão mínima para atuar? Bom, a função 27 é a função de subtensão. A subtensão, como que ela funciona? O sistema, por exemplo, está com a tensão de 13.8 KV e eu ajustei como subtensão 13.2 KV. A função de subtensão eu posso ajustar ela com o tempo definido, com a curva de tempo inverso vai depender da lógica de proteção, da filosofia de proteção que eu estou utilizando. Normalmente é um tempo definido, então imagine que eu ajustei 13.2 KV para operar com 2 segundos. Então o sistema está 13.8. Se esse sistema reduzir para 13.1 KV, por exemplo, e ficar por mais que o tempo ajustado, a função 27 vai operar. Então a subtensão é, passou abaixo dessa tensão que eu ajustei, o relé vai começar a contar o tempo que eu ajustei nele. Seja uma função de tempo definido ou uma função de tempo inverso, ele vai começar a calcular o tempo. E se alcançar o tempo de operação, ele vai mandar o trip para o dispositivo de proteção, que está endereçado com aquele dispositivo de proteção. Então esse é o básico, não existe uma tensão mínima, mas sim existe a tensão ajustada por quem fez o estudo de proteção. E aí sim, essa tensão que foi ajustada com base no estudo de proteção, ela vai estar no relé de proteção e ele vai comparar se ele opera ou não, a depender do nível de tensão do sistema, tá bom? Então esse foi o nosso Mesh Responde de hoje. Se você ainda tem alguma dúvida, manda aqui para a gente, se inscreve no canal, deixe seu comentário e a gente se vê no nosso próximo Mesh Responde. E aí E aí